Música Uma plantinha bonita e verdinha vai começar a nascer Rega, rega, faz uma plantinha no ar crescer Rega, rega, que o nosso planeta vai proteger Rega, rega, faz uma plantinha no ar crescer Rega, rega, que o nosso planeta vai proteger A luta é quem tem vida e ajuda a gente a viver Ela dá flores e frutas, as costas, essa mulher e poder É sensuado, vai fazer forte cada vez maior A agulha acaba na população e a gente respira melhor Rega, rega, faz uma plantinha no ar crescer Rega, rega, que o nosso planeta vai proteger Rega, rega, faz uma plantinha no ar crescer Rega, rega, que o nosso planeta vai proteger Rega, rega, faz uma plantinha no ar crescer Rega, rega, que o nosso planeta vai proteger Rega, rega, faz uma plantinha no ar crescer Rega, rega, que o nosso planeta vai proteger Rega, rega, faz uma plantinha no ar crescer